Seu Raimundo, o Davi Melo, ele faz uma pergunta interessante, ele pergunta se o Seu Raimundo já viu falar do Garchite, em um lugar também chama de Carchite, e aqui na região do Nordeste é chamado de Guará, ele diz que é um animal que é respeitado no Nordeste inteiro, mas pouca gente já viu. Seu Raimundo já viu falar do Guará? Do Guará aqui? Que tem o lobo Guará, mas esse Guará é diferente, né? Mas este aí eu nunca vi falar nele aqui não. No Guará? No Guará eles chamam, tem o lobo que chamam, é Guará, que eles parece que ele é de dois jeitos, tem o lobo mesmo e o lobo Guará. É, tem o lobo lá no Norte, na região, na América do Norte é que tem o lobo, mas tem no, aqui no Brasil tem o lobo Guará, que ele é até maior do que o lobo, o lobo mesmo lá do Norte, só que o outro lobo lá é mais perigoso. É mais perigoso. É, porque eles andam em bando e o lobo Guará aqui ele já tem já hábito solitário, ele anda mais é só e também não tem hábito de atacar os seres humanos não, já o outro lobo já é diferente. Já é diferente. É bem mais forte. Mas tem, mas aqui, mas aqui mesmo eu, eu vi antigamente o pessoal comentando sobre esse Guará. Vou falar. De um tal de Guará que tinha, que diz que aparecia, que diz que tinha um berro feio que o pessoal... Ele dá um grito feio, terrível. E aí aqui só tem que ouvir falar, mas esse mesmo eu nunca vi. É nele e no caminheiro, porque o caminheiro também é outro inseto desgramado também. O caminheiro, né? É, o caminheiro ele dá tamanho de um cachorro grande, que eu vi uns ali descendo lá dos vermelhos ali para a barragem do Zé do Preto. Rapaz, uns anos mais bem desta altura. Eu sei. Eu vi que era um macho e uma fé, mas eu desci atrás dos rapazes quando eu dei um grito perto desses bichos. Esses bichos voltaram assim no giro do morro para atravessar a estrada, atravessar por dentro do cercado. Parecia que eram uns vaqueiros que iam correndo, rapaz. Uhum. Era uma coisa terrível. Mas este Guará mesmo, parece que aqui se tem... Os povos que já escutaram o grito deles, mas que nunca vi não. Exatamente, já vi também na cidade e eu me lembro que o pessoal falava. Mas só que o Guará que eles falam aqui não é o mesmo lobo Guará não. Lá do centro-oeste não, da região do Cerrado não. Eles querem dizer que é outro bicho, né? É, deveria ser. Eles chamam outro bicho. Aqui eu achei interessante que o Daniel Melo, o Davi Melo, que faz a pergunta, ele fala que tem um lugar que chamam de Gachite, outros chamam de Cachite. Cachite. É, Cachite, Gachite. Pois é. E aqui a gente conhece como Guará, mas eu já vi. É. Meus tis mesmo que caçavam mesmo, meu pai, também era um caçador lá por lá da Serra, eles comentavam muito sobre esse Guará. Pois é. É, do grito do Guará, que diz que é um grito bem feio. É. Mas diz que... É, depois a gente fala se era o lobo Guará, isso que tem lá por lá do norte, do norte não, do centro-oeste, ele diz que não, que não é o lobo Guará não. Diz que é outro bicho, né? Outro bicho, é. Diz que é um bicho mais perigoso. Pois é, isso aí pra aqui não tem não, que eu nunca vi ninguém falando. Uhum. Porque um ano desto, tá com uns anos, o Fernando tinha, foi lá pro morrinho da Salô, caçar a Mocó Marro. O Hélio e o Célio. E quase se cagam de medo lá em cima de umas pedras. Mas só viram o grito. E ele passou, disse que passou bem no pé do morro e eles nunca viram. Que passou assim perto, disse que era a Límpia. E o bicho deu uns gritos lá, disse que deu um empareado com eles, que disse que era uma... Cheguei a ficar tremendo. Começou a gritar lá pro lado do Morro Grande e veio vindo de lá gritando. E disse que atravessou bem no pé do morro e fez com que atravessou esta estrada daqui pros jacarém até não assuntaram mais. Diz que era um grito feio e terrível. O Célio e o Marroelio ainda hoje falam nisso. E o Fernando. Mas que não viram. Só viram o grito, mas não viram nada. Não sabem o que era, não. Uhum. Que não viram, não. Exatamente, não. Eu disse que isso aí podia até ser uma plataforma do mato mesmo. É. Porque esse que é vivo mesmo da rapesteia em vista. Porque eles estavam lá em cima do morro, numa pedra, numa pedra. E disse que ele passou bem no pé do morro, gritando. E disse que era limpão. Só tinha um anjico aqui e acolá. Não tinha maravá, não tinha nada. E de dia tamanho? De dia tamanho e de manhã o sol liava. Uhum. Pois é. O pessoal falava muito aqui desse... Já lá em São Raimundo eu já vi muitas histórias que falavam desse Guará, do Guará. Pois é. Mas ele disse que não é o mesmo Lobo Guará não. Diz que é um bicho mesmo de um grito bem feio mesmo. Não, o Guará é um e o Lobo Guará é outro. Uhum. Lobo Guará parece um cachorro. É. Parece um cachorro. Eu lembro de um cachorro. Ele fica empinadão assim. Também de um cachorro assim. É, um cachorro grande. Um cachorro grande. É. Mas aí tem esse Guará mesmo. É. Eu achei interessante a pergunta dele porque eu já vi, já, quando eu era menino o pessoal contava muito, os caçadores que... É. O pessoal... Eu lembro de uma época lá também em São Raimundo. Eu acho que eu já estava trabalhando com um professor aí no Moisés. Eu sei. E quando eu chegava lá no final de semana o pessoal lá no gavião contava uma história lá de um bicho que andava gritando na noite lá. Pois é. E aí um dia e os cachorros corriam atrás. Eu sei que nesse tempo estava fazendo um calor danado na época do mês de setembro, outubro. O rei... Meu irmão dormia. Gostava de dormir dentro do muro lá no... debaixo de um pé de cajula dentro do muro lá em casa. Eu sei. Voltava uma rede e ia dormir. E aí ficou com medo que entrou até para dentro e não dormi mais não. Não dormi mais não. Não quis mais não. Escutando uns gritos feios na rua e os cachorros latiam. Eu sei que um dia mesmo... Um dia que os cachorros juntaram lá com esse bicho. Aí ele passou lá numa... numa... No final da rua... É... Tem... Nesse tempo lá tinha um muro grande cercado que ia até o açude. E eles passaram por um arame que tinha lá e ficou uns pelos. Eu sei. E aí desse dia em diante ninguém se ouviu mais não. Não viu mais? Sumiu. Desse dia sumiu. Foi. Daí até diziam que era o Guará. Pois é. Isso foi em... Noventa e nove. Não tivesse sido um cachorro, mas o pelo dele deveria ser diferente. Então a pessoa vê que é diferente. Isso foi noventa e nove para noventa e nove. Mais ou menos isso aí. Pois é. Aí disseram que era o... O Guará. Diziam lá que o pessoal lá mais velho dizia o Guará está rodando por aqui. É. É. Aí da hora sumiu lá por... Por... O voado disseram. É exatamente. Foi embora para lá. Exatamente. Aí eu sei que estava todo mundo com medo lá nesse tempo lá. Mas eu mesmo nunca ouvi não esse grito não. Diz. Pode ser meio perigoso. Mas na época eu ficava mais... Era aqui no Moisés. Ia para lá só o final de semana mesmo. E tinha vezes que eu passava o mês todinho aí. É. Então... Mas... Tem mesmo esse Guará, né? Tem aqui. Tem também esse gritador. Mas o povo não... Não veio não. Uns poucos já deu notícia. Gritando a de ouvir. Sim. Grita que chega diz que é um... Bicho que é de uma voz terrível. Parece que vai no outro terra. Mas... Eu nunca vi não. Eu mesmo nunca vi nem escutei nem o grito. Também. Eu cacei muito em riva daquele morro grande acolá. E... De lá para cá nos outros morros. Mas nunca... Nunca vi nada. Só o... Mas o Célio lá no mesmo morro lá viu, hein? No mesmo morro. No Morrinho da Saluca. A gente passa ali encortadinho. Ali quando faz a volta nos vermelhos. Tem um morrinho ali daquele lado. Que chama o Morro da Saluca. E aí eles viram. Está ele, o Hélio e o Fernando. Estavam dizendo que esses homens quase se cagam em riva de uma pedra. Dizem que é uma pedra muito alta. E eles olhando. Dizem que bem assim ó. Limpo, limpo mesmo. Dizem que esse bicho deu uns gritos bem no pé do morro. E passou. E sumiu na mata. Até onde eles não escutaram. No rio da estrada. E para estravechou a estrada. Mas que olharam. Que cansaram. Eu não vi não. Só vi o grito. Chega de estremecer. Aí quando o grito ia longe. Escavam e zapearam em cima deste morro. Não quiseram mais saber do morro. Claro. Vamos assombrados. Já tem ido embora. Já tem ido embora. É. Então gente. Está aí respondida a pergunta do Davi Melo. É. O seu Raimundo. Ele. Aqui a gente já ouvi. Eu também já ouvi falar muito sobre esse Guará. Mas. É. O pessoal. Os caçadores mais antigos lá. Para outra região mesmo. Para a região do Parque Nacional Serra da Capivara. Antes de ser parque lá. Quando não era proibida a caça. É. Eles caçavam. Tinha muitas histórias ainda. Tinha. Falavam muito agora desse Guará. E até lá dentro de São Raimundo mesmo. O pessoal também falava. Tinha. Timia muito esse bicho mesmo. É. E na época mesmo. A gente era moleque. E aí. Já vinha falar do Lobo Guará. Na região do Centro Oeste. Lá na região do Cerrado. Mas ele dizia que não era Lobo Guará não. Que era o Guará mesmo. Não sei o que. É. Dizem que tem o Lobo Guará e tem o Guará mesmo. É. Uhum. Agora que eu não sei de que jeito eu nunca vi. Uhum. É. O Caminheiro eu já vi. Mas o Caminheiro aqui é outro. É um cacô também. É. É. O Caminheiro ele habita o continente americano inteiro. Desde a América do Sul. Da Argentina até o Canadá. Tem deles. Tem deles. América do Norte. É. Aqui tem muito. Tem. Olha. Ele é sem vergonha. Ele é capaz de vir dali ó. E sair bem aqui nesse canto de cedo. Que passar bem aqui na estrada. A noite. A noite. Uhum. Passa. Tem deles que os cachorros encantoaram ali no canto do prédio dos meninos do Codó ali. E foi um tempo e o Luciano disse que saiu para ver o que era. E quando ia perto disse que não apanhou o facão. Se lembrou. Foi do facão aí. Aí caiu no chão e põe um pedaço de pau. Mas quando vinha meio perto assim. Que ele ia no meio da estrada para adiante. Diz que o bicho saiu. Diz que aquele trem mais feio do mundo. E os cachorros tal, tal, tal. Por um lado e por outro. E desceu aqui no canto do nazário. Mas não teve um cachorro que avançasse. Lá tinham tudo só de longe. Tudo tem medo. Tudo tem medo. Mas diz ele que não sabe. Se era o tal lobizão. Ou se era. O que diabo era. Ele sabe que ele disse que não enxergou. O animal era. Feio. Era meio grande assim. Do tamanho do momento. Meio novo. Mas diz que o bicho era feio. É. Pois não era o caminheiro não. Era nada. Isso era outro inferno. Eu estava vendo com ele. O bachinho que está doido. Por cair na faca. Então é isso aí gente. É. Um. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.